Buu! Vídeo muito pedido por vocês Como é que eu finalizo meu cabelo crespo E hoje eu vim aqui toda fazendo cosplay de medingo Pra mostrar a vocês como é que eu finalizo meu crespo E é bem um sol já pra atrapalhar né Porque nada é perfeito nessa vida Meu cabelo tá bem seco já Ele tá fofinho hoje, tá bem flop Eu fiz uma hidrataçãozinha ali Chirou? E tá bem separadinho Quando ele tá sem boa meu cabelo fica tão separado Eu vou usar o meu creme de pentear favorito do momento Lumiere Cachos Tem resenha dele aqui no blog Eu vou deixar linkado aqui do lado Eu não vou passar óleo com ele Como eu falei na resenha Ele é bastante oleoso, então eu vou usar ele sem óleo Geralmente eu pego uma boa quantidade de creme gente Porque eu passo uma mecha bem grossa E depois divido a mecha no meio Esse creme ele é bem oleoso Tem bastante óleo, sem colágeno, sem óleo de abacate Depois eu divido meu cabelo em dois Ó Basicamente é isso sempre É... Eu desembarco meu cabelo Com as mãos E com creme de pentear A única diferença é que dependendo do creme eu coloco óleo Depende se é gel É só que eu tô querendo fazer Uma série de finalizações daqui Pra vocês verem como é que eu finalizo meu cabelo E como é que eu diminuo o fator encolhimento Bom... Passei aqui bastante creme Vocês vão estar dizendo que meu cabelo tá branco Normal meu cabelo sempre fica branco É só que esse creme não deixa falsa casa Eu venho e faço um twist folgado no cabelo Não é pra texturizar É somente para diminuir o fator encolhimento Vocês vão ver que no final do vídeo eu vou tirar Quem me acompanha já tá ligado já Que eu sempre faço isso Até quando eu faço alguma hidratação no cabelo Aí eu vou pro outro lado Eu sempre procuro trazer o creme bem pras pontas gente Porque a ponta do meu cabelo Ela já é um pouco velhinha né Dois anos Tá velhinha Não tá tão jovem As pontas do meu cabelo já passaram por descoloração Só as pontas Na verdade eu fiz uma californiana louca Depois eu voltei e fiz umas luzes Agora eu tô cortando pra me levar E aí eu tranço Eu vou aproveitar esse vídeo pra começar Dar um recadinho rapidinho pra vocês Eu sei que muitas meninas acompanham o meu trabalho também no blog Antes de eu dar recado gente Eu prendo meu cabelo com isso aqui ó Eu vou dividindo e prendendo Eu não vou fazer o cabelo todo com vocês Já fiz essa parte Eu vou terminar o cabelo e vou voltar depois pra mostrar a vocês Mas eu vou dizer a vocês um recado Eu sei que muitas meninas me acompanham Não só aqui no Youtube Mas me acompanham os posts no blog Porque no blog eu não falo somente dos vídeos do Youtube Tem muita blogueira Algumas até que eu acompanho e gosto Mas que geralmente o blog dela só é pra ela deixar os vídeos lá O meu blog eu confesso que no início Era só pra eu escrever mesmo Porque eu não tinha canal Depois teve uma época que eu fiquei meio desanimada com o blog Por causa do layout E eu só postava os vídeos Depois eu troquei de layout Aí me animei um pouco mais Mas aí quando chegou agora Esses últimos tempos e tal Eu tô bastante desanimada com o meu layout Eu tô achando ele muito feio Muito... Até mais... não é uma boa palavra Mas ele tá... não sei Eu não tô gostando Sabe quando você olha pra aquilo ali e você não tá mais gostando de ver aquilo ali todo dia Eu não tô mais gostando do meu layout layout Quero trocar Já entrei em contato com alguns webdesigns Eu quero fazer um layout mais profissional Mais legal É claro que não vai ficar Um layout super poderoso Talvez fique, não sei Depende da empresa De como eles vão trabalhar e tal A minha ideia é que realmente Ele fica um layout bem legal mesmo E a esses tempos Tem uns... Mais de um mês gente Bem mais de um mês A última vez que eu postei Que eu não posto no blog É por falta de conteúdo Não é por falta de conteúdo Eu tenho vários posts Pra postar no blog Várias coisas que eu quero postar É só que eu acho que não Não vale a pena eu postar agora com esse layout Que tá Porque eu não tô gostando Porque eu acho que tá feio Então eu acho que não vale a pena eu postar nesse novo layout E por isso vocês estão sem post no blog Mas... Não se preocupem Que eu creio que agora em abril Tudo volta ao normal E eu vou fazer um vídeo Vou mostrar pra vocês Quem não é inscrito ainda no blog Meucabelotipo4.com.br Vai lá e se inscreve E vai ter várias novidades gente Porque blog Eu tô cheia de fotos de resenha de produtos Bem legais Não só de cabelo De maquiagem Cheio de temas muito legais também Pra abordar com vocês Mas eu acho que um... Do jeito que tá blog Eu não tô gostando Então não vale a pena Eu quero fazer uma coisa bonita né Porque eu gosto de entrar no blog Ou em qualquer site Num canal de Youtube E me sentir bem Então eu quero que vocês também assistam bem Eu vou mudar Com fé em Deus E aí eu sei que vocês vão tá comigo né Vão amar também E quem gosta de meu trabalho Me acompanha Vai também tá lá no blog Acompanhando tudo Vocês podem perceber que como o cabelo tá mais desembaraçado Eu tô fazendo um negócio bem mais rápido né Tipo o cabelo tá desembaraçado Então isso ajuda muito Muito, muito Meus amores Eu voltei Eu fiquei um pouquinho só com o cabelo assim de Twitch Eu já tô desmanchando Eu desmancho normal Vou pegando de baixo pra cima Pra não partir o cabelo Deixa eu ver Até lá que eu fiz a finalização Era umas três horas Agora são cinco e pouquinho da tarde É... Eu vou me arrumar Que eu vou pro curso Vou pra aula Agora de noite Vou pra faculdade O cabelo ainda tá úmido É óbvio Porque meu cabelo não seca assim É... É só realmente pra diminuir um pouquinho o encolhimento Que o cabelo fica quando eu finalizo Eu finalizo o cabelo seco O cabelo tá totalmente molhado agora E meu cabelo tava meio seco quando eu comecei a finalizar O meu truque é esse ó Porque o cabelo encolhe menos Quer dizer, ele ainda vai encolher aqui quando secar mais É óbvio Se eu disser que esse cabelo não vai encolher Eu mentindo eu estarei louca Porque meu cabelo ainda vai encolher A não ser que eu tivesse feito twists realmente E tivesse deixado o cabelo secar Aí o cabelo encolheria muito menos Apesar que quando eu faço twist no meu cabelo Quando eu sou Quando eu sou ele encolhe E as pontas do meu cabelo na frente Depois eu vou me tirar E adivinhem É... Em... Mais de dois anos de cabelo natural Eu já fiz várias artes no cabelo Mas eu não cortei meu cabelo sozinha Será que essa é a próxima arte que eu vou fazer? Ai ai Acho que sim É só isso que eu faço no meu cabelo É... se fosse um creme Vamos dizer assim, menos oleoso Com menos óleos Eu aqui eu estaria... Eu estaria desmanchando o cabelo com óleos nas mãos Entendeu? Eu estaria desmanchando com óleo na mão Igual com o meu desmanche O twist normal E depois eu ainda ia pegar óleo ainda E ia meter óleo nas pontas Minhas pontas estavam no nó por causa das pontas Para quem não sabe Óleo no meu cabelo é vida Óleo para quem tem cabelo crespo, tipo 4 e 20 É vida Seu cabelo não gosta de óleo Eu conheço uma menina Anny Dias Quem conhece Anny Dias O Caxiado Aspiram O cabelo dela não gosta de óleo E todo dia quando ela me diz isso Eu falo Anny Seu cabelo não é normal Eu tenho que estudar ele Fazer um estudo sobre seu cabelo Porque é um cabelo que não gosta de óleo Meu cabelo é apaixonado É enlouquecido por óleo Tanto que por isso que eu tenho óleo com esse creme Porque meu cabelo fica bem oleoso com ele, gente Eu estou sem espelho E minha câmera Ainda não tem aquele visor que sai Então eu não me vejo quando eu estou falando com vocês Por isso que quando eu vou fazer alguma coisa com o alto espelho do lado Eu fico assim Eu ainda fico olhando para o espelho E agora eu não estou com o espelho Eu subtendo que o cabelo está a partir daqui Porque eu estou sentindo E que ele está com um volume legal, né? Aqui eu vou deixar ele secar Vou fazer o penteado Vou colocar o curso Talvez eu ainda tire uma fotinha Vou botar no Instagram Vou esperar ele secar mais Para fazer a foto Do... O negócio do vídeo Mas é assim que eu finalizo o meu cabelo Amanhã no The After Eu passaria creme nas pontas E ia descompactando Faço assim no cabelo Para descompactar E eu vou gravar um vídeo Como é que eu descompacto o meu cabelo No meu The After Eu vou gravar Como eu tenho um boost The After Eu vou gravar vários vídeos para vocês É só vocês pedirem Deixarem aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado Não foi um vídeo tipo Com uma super produção, gente Eu sou sincera com vocês Eu realmente finalizo o meu cabelo Eu lavo o meu cabelo Fazendo, como diz o pessoal Com spray de mendigo Eu uso uma camisa velha Eu uso... Estou sempre de short Boto uma camisa mais velha Boto um vestido velho Uma roupa que eu possa molhar Que eu me sinto à vontade Porque é uma roupa que depois vai sujar E eu vou botar ela para lavar Eu não consigo Eu queria conseguir Eu digo até a vocês Não sei se eu queria conseguir Mas eu acho legal As youtubers Cacheados E até cabelo liso Que sentem na frente das câmeras Com uma camisa da Farm Ou sei lá Da Zara E começam a finalizar o cabelo Pô velho É muito legal de batom De maquiagem De brinco Poxa velho Eu acho muito legal Eu acho lindo Eu assisto esses vídeos Eu dou joinha Só que eu finalizo meu cabelo Com a roupa velha Sem maquiagem Com as olheiras aparecendo Sem brinco Eu botei brinco agora Porque eu vou começar a me arrumar Para ir para a aula Mas é sem brinco Sem corrente Sem anel Sem pulseira Sem nada Sem nada no rosto Sem nada nos lábios Eu só boto alguma coisa no rosto Quando eu estou fazendo tratamento Geralmente No sábado Eu lavo o cabelo Eu faço tratamento na minha pele Então Eu passo alguma coisa no rosto Tirando isso Eu não faço nada no rosto Com nada na pele Com nada nas mãos Eu sou isso gente Com a minha prima É isso aí Eu sou isso que vocês estão vendo Simples Como uma pomba Entendeu? E é assim que eu faço meu cabelo Agora aqui Eu vou dar um jeitinho nele Arrumar Deixar ele bonitinho E vou sair para minha aula Lindo e satisfeita Com o cabelo menos encolhido É claro que ele vai encolher Mais um pouco Mas é maravilhoso Eu estou assistindo o cabelo macio E eu espero que vocês tenham gostado Que vocês deem joinha nesse vídeo Compartilhem Se vocês gostaram desse vídeo Para ajudar as meninas Crespas e cacheadas A saber como Uma forma de finalização do cabelo Se ela não finaliza assim Porque as vezes É uma finalização que eu faço Que dá super certo no seu cabelo E que é isso que você está precisando Como também pode dar certo no cabelo Da sua amiga Da sua mãe Da sua prima Ou de sua colega Então compartilha com as meninas Dá joinha Se inscreve no canal se não é inscrito Me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Que é a rede que eu estou mais viciada no momento É arroba mct4 underline Um big beijo para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau